Bem-vindos a mais um episódio de Minecraft nas alturas. E aí, filhote? E aí, qual a boa? Que bom que você está comigo hoje, né? Pelo menos eu não estou aqui sozinho. Ah, estamos aqui, né, velho? Bom, mano, acho que esse é o episódio 5. E... vamos mandar real pra galera? Vamos mandar real? Qual que é a real? Fala pra mim. Bom, galera, o negócio é o seguinte. Como todo mundo já sabe, o YouTube, ele quer matar a gente, né? Ele é como se fosse o vilão dos jogos, né? Tipo assim, tudo que a gente tenta fazer, o YouTube paga. Então, a gente precisa de vocês, galera. A gente precisa de vocês. Passem esse vídeo aí. Manda no WhatsApp, manda no Facebook, manda no Discord, tá ligado? Manda em algum lugar esse vídeo pra algum amigo seu. Porque o YouTube, ele não manda meus vídeos pra ninguém. Ele tira a propaganda. Parece que ele enfia meu vídeo no limbo, tá ligado? Eu posto um vídeo, o YouTube enfia no limbo, velho. E, mano, tá bom. Muita gente fala, ai, você largou o seu canal e você parou muito tempo de postar. Mas, velho, sinceramente, eu nunca fiquei sem postar vídeo, mano. Tipo assim, de subir seis meses, tá ligado? Você já viu eu subir seis meses no YouTube, mano? Eu não, nem eu. Último vídeo, cara, seis meses atrás. Não, mas então, sério, galera. Vamos bater aí nesse vídeo 10 mil likes e 2 mil comentários, tá? Coloca aí na mente de vocês. Ajudem a gente a bater aí essa meta. 2 mil comentários e 10 mil likes. Porque parece que hoje, se o vídeo não tem like e não tem comentário, o YouTube não manda pra ninguém, tá ligado? Essa aqui é a grande verdade. Parece que o YouTube não manda nesses vídeos. Mas é isso. Vamos jogar aqui um Menescraft nas alturas. Você viu a máquina que eu fiz ali? Eu vi... Deixa eu falar uma parada também. Mano, a galera podia aproveitar esse vídeo aqui, velho, e comentar... Não, comentar e mandar a real. Mandar a real, tá ligado? Falar assim, mano, o que a gente deve fazer nessa... Eu não ia falar um palavrão aqui, velho. Na série, tá ligado? Pra ficar um bagulho da hora. Porque, mano, às vezes a gente tá aqui. Beleza, vamos evoluindo. Fala, não, a gente vai seguir aqui os achievements. Mano, mas de repente isso não é o que a galera quer ver, tá ligado? Às vezes a galera quer, mano, que a gente aproveite, tipo... Não precisa necessariamente zerar a série. Exato. Mas evoluir... Se divertindo, eu acho, né? É, tá ligado? Eu acho que a gente pode fazer mais no estilo foda-se. A gente nunca... Mano, a gente nunca pegou, fez assim, mano... Um bagulho que eu vi que a galera cobrando, mano, é fazer uma parada bonita, tá ligado? Que a gente vai fazer no máquina. Sim, uma ilha bonitinha, né? É, fazer uma... Mano, pra pegar assim, não. A gente não vai fazer uma casa. Aí, tipo, faz um bagulho da hora. Porque, mano, é isso que é. É, o Minecraft também é se apreciar ali jogando, né? É, então, deixar a ilha... Eu acho que a ilha tinha que ficar bem mais bonitinha mesmo, né? Sim, mano. A gente entra aqui, qual que é o objetivo? A gente entra, faz duas máquinas e para o vídeo. É, a gente entra, planta uma árvore e vai embora. É, tá ligado? Então, realmente, acho que temos que focar menos nas missões e mais em deixar essa ilha, tipo, apresentável, gostosa, de jogar, né, mano? Tipo, eu faria live stream também demais nas alturas. Só que, mano, eu fico pensando, véi, se o vídeo já... O YouTube já tá matando o vídeo, tá ligado? O YouTube já não manda vídeo pra ninguém. Aí, se eu fizer live stream, vai matar meu canal, tá ligado? Porque só os boatos de que faz live stream no YouTube e o canal morre. Então, assim, eu não sei mais o que fazer, véi. Eu tô perdido, tá ligado? Eu vou aumentar essa ilha aqui. Vamos ter espaço, porque tá muito apertado, né, véi? Vamos fazer o que a gente tá afim, né? Vamos fazer umas construções bonitinhas. Ó, já tá na hora de fazer um bagulho... Mano, uma construção fechada ali, né? Não tá achando? Fechada pra onde? Sei lá, fazer... Mano, podia fazer um... É, uma parede, né, mano? Tem uma casa, né? Um teto, assim. Tem uma casinha, assim. Porque, mano, tá muito aberto aqui, né, véi? Tá, tipo, meio chato, né? Tem que usar pedra também. A gente tem muita pedra agora, né? É, eu já peguei aqui vários packs de pedra. Vou terminar até aqui de madeira, que vai ser, tipo, o espaço das árvores. E aí, lado de lá, faz só pedra, mano. Pra onde a gente segue, mano? Pega pra lá, tá ligado? Vamos abrir um espação de pedra pra lá, tipo, de máquinas, tá ligado? Pode ser. Mas aí, mano, sobre a nossa série aqui, velho, tipo, tá legal de jogar, né? Só que eu acho que a gente tá muito no começo ainda também. Então, o bagulho é a gente avançar logo. E, mano, vamos só avançar sem pensar muito nas missões, né? Tipo, assim, ó, a gente precisa do quê? A gente precisa de tal máquina. É a próxima missão? Não. Então, faz o mesmo jeito. Não importa se é missão ou se não é. Mano, de repente, não sei se a galera curte, mas, mano, porque tem coisa também que é demorada, né? Aí, no vídeo, tipo, a gente faz o bagulho e fica um vídeo inteiro fazendo só uma coisa. Não sei se a galera gosta, mas... É, tipo, essa máquina aqui. Eu fiquei o vídeo passado inteiro pra fazer essa máquina, velho, inteiro. Então, o que a gente podia fazer, talvez, eram algumas coisas off, né, velho? Sim, também é. A gente entra aqui e já dá uma adiantada, agilizada, tá ligado? Sim. É, então, acho que a gente tinha que ter muita madeira também, tipo, temos que fazer as árvores logo, pegar aqui e ficar, tipo, uma meia horinha. Mano, mob trap também a gente tinha que fazer, né? Sim, é, urgente tem que fazer a mob trap. Eu ia fazer no último vídeo, só que daí eu falei, putz, sozinho vai ser foda. Uhum. Se quiser dar, a gente ia até começar ela ali, né? O que você acha? É, então, o pessoal falou lá que eles queriam uma mob trap diferente, tá ligado? Em vez da gente fazer as padrões zonas que a gente sempre faz, eles queriam ver se tinha uma mob trap diferente. Pô, mas eu nem sei fazer uma mob trap diferente. É, então, eu não sei nem fazer mob trap normal. Então, assim, a gente tem que pensar o que a gente vai fazer. Vamos fazer o padrão, vamos fazer o padrãozinho porque a gente precisa evoluir também. Sim. Aí a gente moderniza ela, o que você acha? É, pode ser. Vamos fazer uma padrão e depois a gente moderniza, então. Tá, vou pegar as pedras lá, então. Então, vai, eu vou começar a subir aqui, eu vou subir de dois em dois aqui. Vamos fazer uma mob trap meio que de qualquer jeito, velho? Só pra, só pra ser uma mob trap. Sim, sim. É, só um projeto de mob trap, mano. Ó, a gente vai precisar de água. Não, não. Vamos ver se eu já pego a água aqui. Fazer uma, uma crashing table aqui perto. E a gente tem a fonte. Era bom ter uma fonte aí, né? Ah, mas tem a fonte aqui perto também. Eu vou fazer umas escadas, tá ligado? Massa. Bom, beleza. Então, vamos fazer essa mob trap e aí, acho que no próximo episódio, a gente termina as árvores, tá ligado? Como que faz isso? Tá já escada, tipo aquela de subir ou a... É, um H. É, um H. É, um H. Eu vou subir a mob trap já. A gente faz o teste de quanto de dano tá tomando. Então, tinha essa, né? Também, né, velho? De bloco. É, então. É só ver aqui quando ficar com meio coração, já era. Quer dizer, na real, não sei se a gente que tem que ficar com meio coração com os mob tem a vida igual a gente, não, né? Tem, acho que sim. Será que eu já me taco? Hum, será? Um pouquinho mais. Acho que já tá... Acho que você vai morrer, na real. Você acha? Deixa eu ver. Ah, eu achei que ia ficar com... Tava com a vida cheia. Caramba, velho. Nossa, tá nascendo um monte de mob aqui. Eu não tenho nem item pra combater esses caras, mano. Deve fazer essa mob trap de dia, velho. Era uma boa, né? Era mais acancelhava, né? Deixa eu ver se eu pego pelo menos um osso aqui. Ai, mano, tá difícil. Ajuda aí alguém. Ai, meu pai amado. Ô, CF, meu Deus. Tô matando o creeper aqui, viado. Aí, pega o osso. Aí. Ô, dá pra fazer aquela árvore já. De osso já. Morreu pro bichinho? Mano, muito forte, velho. É, né? Ei, vamos esperar ficar de dia, velho. Senão vai dar merda. Deixa eu plantar uma árvore aqui. Calma aí. Agora que eu tenho bastante osso, dá pra fazer a Bonnie sapling. Oi? Tem algum esquema de dormir sem que ser com cama? Precisamos de cama. Só com cama? Só cama, né? Aí tem que fazer lã. Lã. Tá, é Bonnie mil em volta desse negócio? Deixa eu ver. Petriflyed sapling, beleza. Aí, tenho uma árvore de osso. Vou plantar essa porcaria. Vai. Bom, beleza. Fizemos aí a árvore de osso. Temos que fazer depois a árvore de algodão. Daí vai dar pra gente dormir também. Eita, pega. Tá, pega. Nossa, isso aqui já é mais complicado. Precisa de vines e jungle sapling. Tem como fazer, mas é meio chatinho. Tem que colocar uma clay sapling num caldeirão com terra, mud, né? Barro. E aí ela vira jungle sapling. Você morreu, né? Quando você pulou, você morreu direto. É, eu morri e não sei nem onde ficou meu item. Tá aí, né? Tá aqui, né? Mano, eu vou me jogar aqui pra ver quantos corações eu vi. Quantos? Nossa, fiquei com... Fiquei com... Não perdi a conta, gente. Esqueci. Foda que eu não tô com a vida cheia, mano. Eu também não agora. E agora? Mas você ficou com, tipo, um meio coração? Um coração? Não, fiquei com quatro ou cinco. Quatro ou cinco? Vou ver, eu vou me jogar agora. Aí foi morte. Morreu. Não, então eu acho que esse pai é um pouco menos aqui. Aquela que eu morri é menos. Não, então essa do lado aí é o que eu fiz agora. Você fez? Não, eu tô sem vida. Deixa eu subir aí. Caramba, a picareta não dura nada. Essa picareta que eu fiz aqui. O que você tá fazendo? Quebrou essa merda. Ah, você tá quebrando a sua. Tô. Essa daqui é o que eu acabei de pular? É. Você tá com cor de vida? Tô full. Tá, pula aí agora. Não, aí vai dar merda. Ah, e um coração eu fiquei. Um coração? É. Sobe mais um? Sobe mais um. Daí os blocos vão ficar... Os mob vão ficar com meio coração, acho. Tomara, né? Deixa eu ser. Ah, senão eles morrem direto também e já era. Não tem problema não. Beleza. Então vamos abrir daqui logo essa mob trapzinha. São nove, né? A água, ela vai oito blocos. Dois. Vou pôr uma aguinha aqui e vamos ver. Deu certinho, oito. Mano, mas os mob caem nesse corredor mesmo, tá certo? Sim, tá certo. Mano, não é assim não, filhote. É assim sim, tá certo. O que que tá errado? Não, mano. A água não tem que empurrar eles direto? Não pode ficar um andar acima. Não, eles caem aqui, ó. É que vai ter duas águas em cada uma. Aí eles caem aqui e caem, entendeu? Não, então, mas esse botão aqui. Eles se empurram. Eles se empurram. Quando eles estão aqui nesse quadradão. Ah, aí tem que ver também o teto. Se a gente vai querer Enderman ou não. Acho que melhor não, né? Fazer um de dois de altura que daí o Enderman não nasce. Depois a gente faz uma mob trap com o Enderman junto. Aumentar a altura. Beleza, agora é só cobrir. Precisa fazer umas ferramentas mais fortes, mano. A gente precisa de árvore de minério. Que aí começa a ganhar as coisas. Sim, aí fomega. Beleza. A fundação tá pronta. Agora é só fazer a parte de cima que já era. Nossa, mano. A gente fez rápido, só o mob trap. Nossa. Geralmente a gente enrola, mano. É, pi. Aqui antes também a gente era menos cabeça, né, mano? A gente ia tentando fazer as coisas sem pensar. É. Pra dar aquela rendida também, né? Vamos ser honestos, né? O cara quer render tudo, velho. Ah, a gente tinha que fazer as coisas devagar, né, antigamente? Tinha que fazer. Pra render 300 episódios, né? Lógico. Depois tem que colocar tocha aqui no teto. Ou então, na real, eu vou só puxar uma slab aqui no teto pra não nascer mob. Tá. Tô descendo. Na real era mais fácil botar tocha, né? Mas... Não tem nem carvão, viado. Tem sim, é só fazer. Madeira bruta com madeira normal. Hum, verdade. Faz lá umas tochinhas pra gente, pra já pôr aqui, já. Vou fazer. Opa, consegui vários ossos aqui. Você quebrou aquela árvore de osso? Não. Peguei no chão. Ah, what? Será que essa árvore vai gerando osso? Vai caindo osso? Hum, será? Eu plantei ela agora há pouco, aí. Ah, vai ter que trazer mais água, hein, velho. Nossa, lagou tudo. Lagou, hein? Eu não tenho balde. Você tem aí? Eu tenho balde aqui. Vou jogar ele aí, ó. Nossa, eu precisava muita água, velho. Mano, eu vou fazer uma fonte infinita aí em cima, né? Melhor. É, faz, faz. Traz um e daí faz aqui, já. Já tem uma aguinha aqui, já. O teto já era, quase. Conseguiu, tocha? Tá fazendo. Tá. Conseguiu fazer a fonte aí? Já, já. Boa, moleque. Acabamos, hein? É o Z2, hein? Pimba. Olha as mecânicas aqui. Olha as mecânicas? Cara, como é que eu vou pegar? Ah. Ai, vinha. Vai dar ruim aqui, velho. Vamos massar ver a base de cima, assim. Pá. Primeiro prédio que a gente faz. Agora sim a gente vai avançar nessa série, mano. Tinha que ter uma mob trap. Aí, galera, comentem aí o que vocês querem que a gente faça de diferente nessa mob trap. Quais aí as modificações que a gente pode aplicar? Às vezes tem algum item legal. Eu lembro que tinha ventilador em uma temporada, que a gente podia colocar os mobs, tipo, na cara do ventilador, assim. Os mobs iam sendo empurrados mais rápido pra água, tá ligado? E a gente precisa, na verdade, testar pra ver se tá certo agora, né? Sim. É, então. Vamos testar pra ver se tá funcionando. Fazer a prova real. Ah, e as tochas, mano? É, velho. Tá lá na fornalha lá. Ixi, esse aqui bugou. Ah, é por causa da água. Ah, e você fez a fonte infinita lá. Entendeu. Peraí, faz assim, ó. Vamos ver se foi. Nice. Nice. Agora tira a água aqui de baixo. Ai, tem água aí. Não, ai, tem água. Pode vir, tem água. Nossa, tá arrastando. Não, eu tô descendo aqui, né? Sou um bombeiro, né? Safe, tá pronto. Agora vamos lá buscar a tocha. Bora. Olha, mano. Vai. Vai brincar com os meninos. Você depenou as árvores aqui, fi? E essa porcaria aqui não nasceu ainda? Não, né? Ô, bosta. Vamos ficar aqui. Vai, fiá. Eu te dou as forças pra você crescer a bunda. Dá uma bonimil aí. Caramba, velho. Não vai crescer essa maldita? Será que é mais difícil? Só o bonimil. Nem sei se serve o bonimil pra isso. Serve e serve, mas não nasceu não, velho. Ô, fi, tá bugado. Não bugou, fi? Ah, tem coisa aqui em cima, se pá, é isso. As madeiras. Como é que eu vou botar as tochas aqui dentro, velho? Não, não. É lá em cima. Vai em cima. Eita, porra, já tem esqueleto aqui. Tem esqueleto? Ixi, já caiu uns bichos aqui, filhote. Opa! Precisamos de espada. Tem espada? Deu bom, deu bom, deu bom. Deu bom. Ô, tem um buraco lá, viado. Vai cair. Vai lá, vai lá. Dá as tochas aí pra mim. Caraca, deu bom. Nossa, velho. Olha! Que delícia! Nossa, tem uns bichos com mais vida, mano. Ai, o Creeper! Ah, não. O que a gente tem que fazer pro Creeper não explodir tudo? Tem que fazer o slab, lembra? Vai ficar batendo só entre o slab, não é? Sim, é isso mesmo, acho. Calma aí, então. Opa! Mano, os bichos... Que viadão bonito! Eu tomei um tapa. De onde que veio esse bicho, velho? Eu tomei, tomei. Tomei um na nuca. Tem que tampar lá, viado. Você deixou destampado o bagulho, velho. Mano, deu merda, filhote. Ai, não deixa a Creeper vir aqui, não, bicho. Ai, meu Deus do céu. Ai, mas é lá de cima. Eu falei pra você que tem que tampar lá, aquela desgraça. Aff, mano. Vamos lá em cima tampar lá. Que isso aqui, velho? Ei, tem que andar com um balde, velho, pra fazer uns... Uns MLGzão. É, exato. Andar com um balde aí. Vamos lá em cima direto. Deixa esse negócio aqui de jeito que tá. Meus itens ficaram tudo lá. Fechei, gente. Mano, tem uns caras com laser. Mano, esses bichos dão tiro, raio laser, velho. Esta é o worst, filhão, bicho. Você vai subir por aqui, velho? Fazer um... Tampei aqui já o bagulho. Eu acho que tá certo. Acho que era... Acho que era pra ser assim. Esperar meus itens. Você tá com as tochas aí? Tô, tô. Tá, bota aqui então. Cara, o que eu peguei, mano? What? Peguei um item muito avançado aqui. Sei lá. Mano, esse MLB Trap vai salvar, hein? Vai. Tem que apertar o botão lá, isso. F7, papai, já tá aqui. A gente não vai voltar mais aqui em cima, né? Só pra... Ah, eu deixei aí. Vai aqui, né? Mas a gente vai voltar só pra, tipo... A parte de dentro ali, né? A gente não vai voltar aqui pra fora, mas... Mano, já era. Tá. Tô só... Tem que pôr uma tocha aqui fora também, velho. Tem tocha ainda? Ah, na real eu vou quebrar esse piso aqui, senão vai nascer mob, velho. Não tem tocha pra caramba. Não, mas todo piso que tem aqui nasce mob, velho. Não. Não, filhote. Ah! Nossa! Olha o cara, mano. O parkour zero. Mano, tá. Tá, agora cuidado aí com os creepers. Tem que terminar a parte de slab. Nossa, eu preciso de uma picareta melhor, velho. Juro, mano. Não aguento mais essa picareta ruim. É, a ilha tá bem pequenininha mesmo, mano. A gente tem que expandir essa ilha, tá ligado? Abrir mais aí essa parte de pedra. Fazer um negócio gigantesco. Dá uma olhada pra ver se tá tudo certo aqui. Tá tudo certo, velho. Tudo funcionando normal. Show de bola! Uh! E agora, como é que eu vou embora aqui, Seth? Bota uma água pra mim. Que jeito, não tem água. Não tem água? Mano, só que eu pensei agora. Como é que não vai pegar os itens? Como assim, como é que não vai pegar os itens? Pegando? Ah, merda. O louco sabe. Nossa, pior que eu tinha água. Eu achei que eu ia cair e não ia morrer. Parece, ah, só uma quedinha. Então tá, mano. Pegar os itens, a gente vai precisar de um vacuum hopper. Será que existe? Não tem. Tem sim. Absorption hopper. Pronto. Vai com o hopper. Só fazer isso aqui. Só precisamos de um hopper e um olho de ender. A gente já tem ender pro, blaze powder. Ixi, como a gente vai matar a blaze? Vai ter que ir no nether. Ixi. Deu ruim. O Z do, hein? Olha os bichos vindo. Tá, vamos ver se eu sei fazer esse negócio assim. Eu acho que era pra ser assim, ó. Pode ter um vão aqui no meio, será? Vamos aí. Pera aí, em cima ou embaixo, velho? Você botou água? Você botou de um jeito, eu tô botando de outro? Ai, tem que bloquear os tiros desses bichos. Vamos ver se vai dar certo, pera aí. Mano, eu ganhei uma perna de androide aqui. É, eu ganhei uns bogecinhos também. Olha lá, acho que deu, hein? Vê aí, testa aí, testa aí. E aí pega os itens no cantinho aqui, ó. Ai, moleque, que seio. O Creeper explode, hein, viado. Explode? Sério? Será? Mas como é que pega o item se não for no cantinho? Ah, o Z do, tá ficando com meio coração, tá certinho, mano. Olha o Creeper aqui. Morreu, fô. Nós é os bons. Nós é os bons mesmo. Quebrou uma espada, por isso que eu não tô dando dano nessa merda. Calma aí. Pô, eu não sei se a gente completou alguma missão, mas eu tenho quase certeza que a gente completou alguma coisa, velho. Só não sei o quê. Ah, é pra ter completado, né? É. Nossa, velho. Morreu? Eita. Os caras com sniper. Ó, nasceu aqui a árvore, nasceu a árvore de osso aqui, ó. Boa. Ixi, acabou até o meu machado aqui. Vamos ver o que dá nesse negócio. Pimba. É, dá uns osso. Dá uns negocinho. Nossa, mano, peguei uma essência muito louca que infere uma essência. Acho que foi de algum mob. Ei, o que que eu faço sem espada boa pra você? Pode ser. Eu acho que espada de osso é melhor, hein, velho. Será? Acho que é melhor que pedra, mano. Vou fazer aqui, velho. Sem mancada. Vamos lá, vou pôr... Eu vou fazer uma de pedra. Ah, aqui, ó. Ataque da pedra, 3. Ataque do osso, 2.5. Ixi, pior ainda. Ixi. O que a gente pode usar? Mas a drobilidade é maior. O que a gente usa pra dar mais dano? A gente não tem que ter bom, velho. Mano, acho que por enquanto a gente tá na idade da pedra ainda, né? Não tem como fazer espada de obsidian, não? Nossa, de obsidian, eu quero ver você quebrar a obsidian. Ah, não dá, velho. Ai, cara, tem um cara de... Ai, vai fuder tudo. Que? Vai morrer? O cara tá de AWP aqui dentro, velho. AWP? O cara amado de AWP, mesmo. Como assim, AWP? Toma, espada aqui, ó. Ó, é o que tá tendo pra hoje aí, ó. Espadinha aí, ó. Eita, pega. Ah, mas o tiro dele não pega, fi. Hã? O tiro dele não pega, não. O tiro dele não pega, não. Mano, nessa bordinha aqui, eu tô tomando muito tapa, velho. É mais só pra vir pegar os itens, mesmo. Pô, essa espada minha tá gastando muito rápido. Eu acho que a gente precisa de minério logo, velho. Porque senão a gente vai gastar tanta pedra pra matar esses mobs, que não vai nem dar lucro esse bagulho. Por enquanto tá dando só osso, velho. Não tá dando mais nada de decente. Mano, eu peguei... Ó, vou botar... Bota no... Beleza. Até agora não quebrou, né? Que desgraçado esse bicho, mano. É o carinha de sniper, né? Tá falando a mod boa. É, vai ter que fazer a slab completa aqui, então, mano. Pronto. Vê se o creeper... Calma aí, não mata ele, não. Faz o teste. Mano, é essa porra desse bicho, cara. Ó, eu tô botando as coisas que eu ganhei aqui dentro. E como é que pega os itens agora? Ó o creeper aqui, vamos fazer o teste. Ah lá. Filha da mãe, velho! A gente que tem que ficar longe, mano. Acho que a gente tem que ficar longe, assim, ó. Não pode ficar tão perto, não, fi. Como é que não vai pegar... Mano, pera aí que eu tive uma ideia. Pegar os itens? É, daí complica, né? Uma ideia aqui. Vamos esperar. Ah, não. Abre. Ah, você vai fazer um item... Ah, você vai fazer uma porta. Não, mãe, é que deu ruim, calma. Mata esse porra. Vou morrer, velho. Quase morto já, mano. Nossa, velho. Olha o narigão igual o seu. Aí, ó. O quê? Aí você consegue pegar o item? Mas você acha que o creeper não explode aqui na porta? Mano, morri. Ai, eu te morrei, velho. Quando você tá na porta, ele fica te olhando, se eu não me engano, né? Tomara. Fazer o teste. Mano, esse bicho tem vida, hein, velho. Tem, tem uns bichos com muita vida, né, mano? Tem uns... Ué, essa do Tinkers não quebra, filhote? Quebra. Já quebrou. Já quebrou. É uma bosta, velho. É uma bosta. Mano, a normal é melhor sem maldade. É, é melhor. Só tô fazendo do Tinkers porque, sei lá, é diferente. O que você fez, velho? Eu não consigo chegar nem perto dos bichos, mas... Eu coloquei uma Slave aqui, velho. Senão vai explodir tudo, mano. Não vai. Vai sim, velho. Deixa aí. Então vamos ver, então. Então vamos ver se não explode. É, eu falei que ia explodir, mano. Mano, calma. Não explode ainda, velho. Espera meus itens. Calma, velho. Aí tem um creep. Mata ele, viado. Eu acho que ele não pode ter acesso dos lados. Galera, deixa nos comentários aí pra nós. Pro Luguin Fantasma. Aqui pro CF Asdo. O que a gente faz de melhorias pra nossa Mob Trap. Beleza? A gente vai pegar os melhores comentários e vai mostrar aí no próximo vídeo. Se você viu até aqui, cara, não esquece de deixar o likezão aí que ajuda bastante pra gente. Compartilha esse vídeo aí com algum amigo seu que goste de Minecraft. Demorou? Então é isso. Falou, filhote. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.